Música Uma motociclista ficou ferida em um acidente de trânsito no cruzamento da rua G com a Ouro Preto no bairro Industrial. Segundo informações de um familiar, a vítima mora próximo ao local do fato e seguia para casa quando tudo aconteceu. Ela colidiu em um carro que seguia pela rua Ouro Preto. No local, não há sinalização. O motorista fugiu sem prestar socorro à vítima. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal com algumas escoriações. A polícia militar esteve no local e fez o registro da ocorrência. O motorista do carro poderá responder por omissão de socorro. Música Música